E atenção, eu volto a falar com o Divino Rufino, que tem mais um caso de ocorrência policial, né? Dessa vez envolvendo agora três suspeitos de roubo que morreram em confronto com policiais. Onde é que foi esse caso aí, Divino? Conta pra gente. Ô Luares, na verdade a gente vai trazer um caso de um motorista por aplicativo que ele foi assaltado. Ele foi abordado por quatro homens que agiram com bastante violência e levaram o veículo dele embora. E aí a polícia foi acionada e já começou ali as diligências pra encontrar esses criminosos. Nós vamos conversar com o Tenente Renan Herreiro, que vai trazer pra gente mais detalhes aí dessa ocorrência. Tenente, esses homens, na verdade, agiram com bastante violência aí contra esse motorista por aplicativo. Isso, foram muito violentos, segundo o relato da vítima. Então, no início da noite de ontem, também recebemos a informação via rede rádio de um roubo que acabaram de acontecer na cidade de Senador Canedo. Diante dessa informação, as equipes então foram posicionadas estrategicamente a fim de averiguar essa situação desse roubo ocorrido. Quando então, no município de Senador Canedo, as equipes já avistaram o Ford Cabranco, em estado de suspeição, com quatro criminosos dentro desse veículo. Tentou-se, então, realizar a abordagem desses criminosos, porém, eles optaram em empreender fuga. Quando, já aproximando ali próximo ao município de Bela Vista de Goiás, na GO 020, eles resolveram desembarcar do veículo e atentar contra a vida dos policiais. Diante dessa injusta agressão, os policiais, então, foram dirigentes e revidaram a injusta agressão. Nesse ato, três dos quatro criminosos foram neutralizados, foram atingidos e neutralizados. Em seguida, foram desarmados e também foi acionado o socorro médico para eles. O socorro médico compareceu ao local, mas foi constatado o óbito desses três criminosos no local. Um deles, como era a região de Mata, conseguiu evadir. Nessa ocorrência, também foi apreendido três armas de fogo que esses criminosos utilizaram para atentar contra a vida dos policiais. Tenente Renan Herreiro, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você aí no estúdio, Loares. É, é uma escolha que o criminoso faz, né? E mais um caso aí, Divino. Qual era a faixa etária desse pessoal, Divino? Qual era a faixa etária desses criminosos, Tenente? Eu sei que vocês não tiveram acesso aos documentos, eles não estavam portando documentos, mas assim, visualmente falando, é, eles não portavam documentos, né? Mas entre 20 e 30 anos. Tá aí, Oloares, entre 20 e 30 anos, pessoas bastante jovens que infelizmente optaram pelo caminho do crime, né? É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Infelizmente, é uma galera jovem que está entrando no mundo do crime, não se preocupe em estudar. E aí vem um outro detalhe depois, viu? Analisando de um outro lado. Você sabia, Kelsey, que as mulheres estudam mais que os homens? A maioria dos criminosos é homem, é do sexo masculino. Ou seja, a mulher estuda mais, a mulher se dedica mais a uma carreira e daqui a pouco, se a gente não observar, vai ter aí um problema sério de conflitos ainda maior entre gêneros também, né? Obrigado, viu, Divino? É, porque o que tem de jovem preso hoje não é brincadeira. A maioria absoluta da galera presa ou no julgamento, você fica no fora aguardando audiência, aquelas coisas lá, é só jovem participante de audiência, viu? Ou seja, infelizmente, essa juventude está indo para o caminho errado.